Eita, eu dei de cara com o maluco aqui. E vai sair daí não? Não, não. Ah cara, o que ela estava a fazer de me ajudar aqui? Eita entendo a minha vida, vai sair daqui de uma vez, vem tudo bem? Alguém de cinco minutos a dormir? Eita entendo a minha vida, o que a gente está a fazer? Eita entendo a minha vida, eu também as luta entendo a minha vida, eu também as luta entendo a minha vida. Pega ele, meu macaco. 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 Pega ele, meu macaco.